O seguinte, o Tiago perguntou aqui como se separar a real possessão demoníaca de um ataque psicótico, por exemplo, ou um ataque de esquizofrenia, doenças mentais ou até mesmo um simples teatro. É, geralmente quando uma pessoa, vamos supor assim uma situação, a pessoa chega e está lá com aquele negócio. Certo. Você não tem tempo de conversar com a pessoa, porque geralmente isso é na conversa. Você vai conversar com a pessoa e você vai ver o que essa pessoa tem. Então você vai começar a orar pela pessoa. Quando você vê que a tua oração, aquele mal que está com ele já não responde como geralmente os espíritos respondem, pode ser que não seja espiritual. Pode ser que ele tenha um problema. Porque o mal, por exemplo, na minha experiência, eu nunca tive uma vez que você tem que tirar o mal e ele não saiu. Então eles obedecem essa autoridade espiritual. E a gente sente na hora ali. Então tem coisas que a gente começa a perceber. E acho que isso aqui não é espírito mal. Acho que a pessoa está com um problema com ela. Não deve estar num dia bom, deve ser algum problema mental. E aí a gente já muda o jeito de abordar. Tenta acalmar a pessoa, tenta conversar com os pais. Olha, precisa levar em algum lugar. Ou com alguém que está lá da família, enfim. Entendi. Mas é complexo o assunto. É complexo. Mas assim, a gente que tem mais experiência, na hora a gente começa a sentir. Você já sabe mais ou menos como um espírito vai se manifestar na tua frente. Então você vê que já não é igual. Tem algo diferente ali. Descarta a possibilidade de ser espiritual? Não. Mas tem grande chance de não ser. Então você vai dando as ordens e vendo o que acontece. Você tem que chegar uma hora e falar, não, isso não é espiritual. Às vezes acontece de você sentir já direto. Às vezes eu sinto direto. Eu olho para a pessoa e falo, isso não é espiritual. Às vezes acontece. Eu não controlo essas coisas em mim. Às vezes eu vejo, tem um mal espiritual. Eu sinto, eu pego na mão da pessoa. Eu abraço a pessoa e falo, olha, eu sinto que é um mal espiritual. Só um minutinho. Paquito, você poderia vir aqui um pouquinho? Muito obrigado. Temos aqui um teste para fazer aqui, então. Olhe para esse garoto. Pega e pode pegar na mão. Assim, ó. Não, eu não vejo mal espiritual nele, não. Ele é uma boa pessoa. Olha. É uma boa pessoa. É mesmo? Que rock você gosta? Cara, meu gênero favorito é thrash metal. Mas eu gosto de tudo que é rock, metal. Eu não tenho nada contra. Eu acho bacana, pô. Eu acho bacana. Eu comecei como baterista. Também? Eu pegava as panelas da minha mãe. Pergunta ela. Eu pegava as panelas da minha mãe e eu quebrava tudo. A mofada de sofá. E eu gostava dessas coisas assim meio louca. Hoje já não. Obrigado, Paquito. Não, ele é um rapaz bacana, pô. Estamos livres aí, né? Não, ele é legal. Tive coragem, hein? Coragem. Tive coragem. Tive coragem, mas também, né? Qualquer coisa, tá o padre aqui, né? Se é um dia para se manifestar, seria hoje o dia, né? Gente boa. Gente boa. Gente boníssima. Tive coragem. 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 Obrigado.